Muito boa tarde, está no ar o Donos da Bola desta segunda-feira e depois do Campeonato Brasileiro, agora é tudo Copa do Brasil. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. O Inter venceu Botafogo no estádio Beira Rio pelo Brasileirão, mas o foco mesmo é na Copa do Brasil. Estaremos ao vivo aqui do CT Parque Gigante para trazer as últimas informações do Inter. Tem jogo decisivo nesta quarta-feira contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. E depois do empate pelo Brasileirão no estádio Morumbi, o Grêmio agora muda a chave de competição. O Grêmio inicia a semana com o objetivo de chegar à sua nona final de Copa do Brasil. Sai Zica, Nico Lopes marcou após 24 jogos e colocou uma dúvida na cabeça do técnico Odair Helman. O Prado, ele precisa do gol, ele precisa do gol e dá um gol! Final de semana com a gauchada em campo nas séries B e C do Campeonato Brasileiro. Tudo isso agora, aqui no Donos da Bola. E nós já vamos direto ao CT Parque Gigante. Olha só quem está falando, lateral direito, Bruno. Falando sobre os confrontos já da Copa do Brasil. Então é questão de treinamento, é questão de todos estar focados, gostar de ter a bola, não se livrar dela. Como o Zeca falou, é bom estar compactado, os atacantes estão ali ajudando também na marcação. Porque você sabe da dificuldade, todos os times sempre tem bons atacantes que atacam, os laterais também que apoiam. Então a gente tem que estar atento a isso, mas é focado no jogo dentro de casa. A gente tem que, não só eu ou o Zeca, mas todos, tem que estar bem tranquilos para poder fazer um grande jogo. Valeu, obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. A gente acompanha a palavra do Bruno, lateral direito do Internacional. E nós queremos a sua participação. Mande seu vídeo, sua mensagem para o nosso WhatsApp, 51992-241220. Você pode acompanhar o programa pelo Facebook e também no YouTube. Acesse Donos da Bola RS. Para você que ficou surpreso, calma, estou aqui nas férias de Cresbart para a gente falar muito sobre futebol. Dupla Grenal, e justamente, falar sobre Dupla Grenal, teve campeonato brasileiro. O Internacional jogou contra o Botafogo, venceu pelo placar de 3x2. A matéria é de Tiger Jack. O clima no Beira Rio estava diferente. O torcedor foi pego de surpresa quando a escalação foi anunciada. Força máxima, sem poupar absolutamente ninguém. Para esse jogo, o planejamento era colocar o time mais forte possível, mesmo a gente tendo uma decisão na quarta. O jogo, sendo no sábado, também possibilita isso. A gente tem um dia a mais de recuperação. E a partir disso, a expectativa deste torcedor era de uma mudança na postura da equipe. E logo no começo do jogo, Guerreiro tratou de mostrar que o Inter estava diferente. Jogada pela esquerda e quase abriu o placar. Nico Lopes, a 24 jogos sem marcar, também tentou duas vezes no primeiro tempo. Buscando aproveitar a oportunidade de novamente estar entre os titulares. Só que do outro lado, uma equipe organizada e perigosa. O Botafogo assustava e quase abriu o placar quando Luiz Fernando parou na trave. Mas a lei do ex foi mais forte. Rodrigo Lindoso, ex-Botafogo, aproveitou cobrança de escanteio. Abriu o placar e aliviou o Beira Rio. Inter 1, Botafogo 0. No segundo tempo, Nico Lopes tomou o jogo para si. Foi ele quem puxou o contra-ataque pela esquerda e tocou para Edenilson fazer o segundo do Inter. O Botafogo ainda encostou. Alex Santana chegou a diminuir, mas o gol foi anulado por um toque de mão no início da jogada. Só que a insistência carioca era grande e Diego Souza aproveitou cobrança de escanteio para diminuir. Inter 2, Botafogo 1. Mas se o jogo era de Nico Lopes, faltava o gol do Uruguai. E ele finalmente veio após jogada pelo lado direito. Tabela com o Lindoso. E enfim, o gol. Xozica, Inter 3x1. E graças a Deus ele pôde fazer o gol. A gente fica muito feliz. Todo mundo foi comemorar e abraçar ele ali porque ele merece muito. É um cara que nos ajudou muito e vai nos ajudar na sequência agora. Isso nos motiva, nos dá confiança, nos fortalece para o jogo de quarta-feira. A gente também tem objetivos dentro do campeonato brasileiro. Então hoje essa vitória era importante. Jogadores experientes, de qualidade, que estão altamente comprometidos com tudo. Com tudo, com o clube, com o time, com a ideia. Querem ganhar, querem buscar. Então estão abertos a isso. Isso facilita. Deu tempo ainda do Botafogo diminuir. Marcinho bateu cruzado sem chances para a lomba e deu números finais para a partida. Inter 3, Botafogo 2. Com a vitória sobre o Botafogo, o Inter dá uma respirada. Alivia um pouco a pressão e principalmente remobiliza. Palavra tão importante, já que o Inter tem na próxima quarta-feira uma decisão contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. Aliás, chegar na final da competição nacional é o grande objetivo que restou para o clube neste ano de 2019. A gente tem que estar focado no nosso jogo, no nosso comportamento, no nosso padrão para que a gente esteja preparado para esse confronto e que a gente possa conseguir nosso objetivo, que é a classificação. Agora eu estou aqui com a bola porque eu vou até acentrar o nosso controle porque, Paulo Pires, vou fazer aquele lançamento porque tem pergunta do Paulinho para o telespectador, Paulinho. Tudo bem? Boa tarde. Tudo tranquilo. Abraço a você, Gabriel. Grande abraço, pessoal. E aí, matei a bola no peito, vou sair jogando agora porque agora tudo é Copa do Brasil. Tem decisão na quarta-feira, vale-vaga para a grande final. Quem sabe aí teremos dois grenais nos dias 11 e 18 de setembro. Decisão gaúcha na Copa do Brasil que todos esperamos. E a pergunta de hoje relacionada justamente a este tema. Eu estou perguntando o seguinte, atenção. Qual destas finais estaduais nunca aconteceu na história da Copa do Brasil? Se você acha que nunca teve uma final, por exemplo, carioca na Copa do Brasil, vote na opção A. Se você acha que nunca aconteceu uma final mineira, opção B. Ah, nunca aconteceu, Paulinho, uma final paranaense, opção C. Não. Nunca aconteceu uma final paulista, então opção D. Qual final nunca aconteceu, final estadual, na história da Copa do Brasil? Final carioca, mineira, paranaense ou paulista? Mande seu WhatsApp com a resposta em 99224, aqui na tela, 99224-1220, 99224-1220. Daqui a pouco eu volto com a resposta da pergunta do Paulinho, Gabriel. Valeu, Paulinho. Essa eu sei a resposta, mas eu não vou contar para vocês. Participe em 99224-1220. E lá no nosso Twitter tem a enquete. Acesse o Donos da Bola RS e vote. Quem deve ser o titular contra o Cruzeiro? Nico Lopes ou Rafael Sobis? É, quem deve ser o titular? Nico Lopes que acabou a zica dele depois de 24 jogos? Vote, participe a enquete no arroba Donos da Bola RS. E você, torcedor gremista, não saia daí, porque daqui a pouco nós vamos falar e repercutir o empate do Tricolor contra o São Paulo. E já vamos projetar o duelo deste meio de semana contra o Furacão Atlético Paranaense em Curitiba. São as semifinais da Copa do Brasil. Então chegando, então chegando nessa quarta-feira, é daqui a pouco aqui no Donos da Bola. Mas eu quero ir a central, agora a central Banderantes, onde está ali, ó, Taigor Jank. Tudo bem, Taigor? Eu não vou dar lançamento pra ti, Taigor. A bola vai ficar comigo. Não vai pra ti. A bola fica aqui. O técnico Odair Helman tem um confronto importante contra o Cruzeiro do Rogério Senna, né, Taigor? Isso aí, Gabriel. Uma excelente tarde pra ti. Uma boa tarde também pra todo mundo que nos acompanha aqui na audiência do Donos da Bola. Após a vitória do Internacional contra o Botafogo, é claro que todas as atenções da delegação colorada, elas se voltaram pro jogo da próxima quarta-feira, quando o Inter enfrenta o Cruzeiro, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Inter a um empate de garantir uma vaga na final. E o técnico Odair Helman foi questionado a respeito do trabalho do Cruzeiro, que, no jogo de ida, estava com o Mano Menezes, perdeu por 1x0 pro Internacional, e nesse meio tempo aconteceu uma revolução por lá. Saiu o Mano Menezes, entrou o Rogério Senna, e o time teve uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, e o técnico do Internacional falou exatamente sobre isso. A gente confere agora a fala do Odair Helman sobre o Rogério Senna. O Rogério é um grande treinador, fez um trabalho excepcional no Fortaleza, por isso também a contratação dele pelo Cruzeiro. Tem características, implementou a característica, a ideia de jogo no Fortaleza, nós pudemos enfrentá-lo, enfrentar o Fortaleza, ele já não estava. Uma equipe bem agressiva, de velocidade, é isso que ele trabalha, é isso que tem acontecido nas equipes dele. Claro que ele teve um tempo de trabalho durante os jogos, semanas cheias para poder tentar implementar a sua ideia, a sua maneira. Está fazendo algumas substituições, visualizando algumas coisas. A gente tem observado muito o Cruzeiro, atento a tudo que vem sendo feito. Que grande duelo a gente vai ter nessa quarta-feira, 9h30 da noite, tem Internacional e Cruzeiro, mas olha só quem está aqui já no telão, Marcelo Salzano acompanhou a coletiva do Bruno, e também acompanhou mais um treinamento do Internacional. Tudo bem, Salzano? Boa tarde. Tudo bem, Gabriel? Muito boa tarde a você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Técnico Adair Helman comandou o treinamento nesta manhã aqui no CT Parque Gigante. Tem o jogo decisivo da quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. Vale sempre ressaltar o seguinte, viu, Gabriel? Até pela vantagem construída no jogo de ida lá em Belo Horizonte, vitória por 1x0, o Inter com um empate na quarta avança para a decisão da Copa do Brasil. Nesta manhã, um trabalho com bola apenas para os reservas. Os titulares realizaram um trabalho regenerativo no gramado aqui do CT Colorado. O time está encaminhado. Podemos dizer que tem uma dúvida no ataque entre o Rafael Sobbs ou o Nico Lopes para o duelo diante da Raposa. Sendo assim, o provável time tem Marcelo Lomba no gol, Bruno na lateral direita, a zaga de Rodrigo Moledo e Cuesta, Wendel na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Rafael Sobbs ou Nico Lopes. A tendência é que o Nico inicie a partida. Na frente, Paolo Guerreiro é o Inter se preparando para o grande jogo de quarta-feira no Beira-Rio, Gabriel. Valeu aí ao Marcelo Salzano, trazendo todos os destaques da equipe do Internacional. Já o Grêmio empatou com o São Paulo no estádio Morumbi. Mas o foco agora, é claro, é Copa do Brasil. E a matéria é de Yuri Falcão. Logo no início do primeiro tempo, susto para todos os lados. O São Paulo começou melhor no jogo, com o Antony perdendo oportunidade na entrada da pequena área. O Grêmio retribuiu e quase marcou o gol com o lateral esquerdo Juninho Capixaba. Assustador mesmo, foi a queda de um torcedor do segundo anel do Morumbi. Apesar do susto, o São Paulino passa bem. O time da casa continuou a pressão, mas pecou na falta de precisão. No segundo tempo, o filme se repetiu. Muitas chances criadas e falta de capricho na hora da finalização. Tassiano e Tardelli bem que tentaram, mas não conseguiram balançar a rede São Paulina. O goleiro Júlio César foi um dos destaques da partida, salvando o Grêmio da derrota. Mesmo com um jogador a mais no final do jogo, o time gremista não conseguiu transformar a vantagem numérica em bola na rede. No jogo marcado para o horário do almoço, a partida terminou com um prato vazio de gols. No momento que a gente vem com uma equipe alternativa para cá, em frente ao São Paulo, e leva um ponto, é lógico que a gente sempre joga para ganhar, mas nem sempre a gente vai conseguir. Até porque o São Paulo tem uma grande equipe. O foco gremista agora se volta para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, pela semifinal da Copa do Brasil. Everton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai desfalcar o time de Renato. Quem também pode ficar fora do jogo de Curitiba é o volante Maicon. O camisa 8 do Grêmio sente dores na panturrilha direita e não tem presença garantida contra o Furacão. O Maicon é um jogador do Grêmio, está fazendo tratamento, está treinando, mas sobre a escalação, quem vai jogar, quem não vai jogar, vocês vão saber somente 45 minutos antes da partida da próxima quarta-feira. Com a vantagem de 2 a 0 no placar, o Grêmio pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para a sua nona decisão de Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro já é passado, agora tudo Copa do Brasil, mas o Grêmio enfrenta o Flamengo na Libertadores da América, Tiger Jank, e a polêmica de quem joga o melhor futebol do Brasil, ela continua entre os treinadores Renato e Jorge Jesus, Tiger? Ela continua porque a gente segue repercutindo, né, Gabriel? É a grande pergunta desse momento do futebol brasileiro, que talvez nessa temporada de 2019 vá chegar no ápice agora, o confronto entre Grêmio e Flamengo, os dois grandes clubes desse ano de 2019, e antes o técnico Jorge Jesus havia declarado, não, o melhor futebol do Brasil é o que é jogado hoje pelo Flamengo. Renato Portaluppi, depois do empate em 0 a 0 contra o São Paulo, foi perguntado se concorda, o que ele acha da declaração do técnico português, e a gente confere a resposta do Renato aqui no Donos da Bola. Se o Grêmio me der 160 milhões para contratar, vou montar uma seleção, aí vou ser obrigado a jogar o melhor futebol e ganhar. O Grêmio não gastou nem 10 milhões, o Grêmio revela jogadores, o Grêmio chega em todas as competições com o trabalho que a gente tem basicamente muito bom, que a gente revela jogadores dentro do clube. Mas é um confronto, eu já joguei no Flamengo, joguei pelo Grêmio, são dois grandes clubes, duas grandes torcidas. É óbvio que o Jesus sempre vai puxar a sardinha para o lado do Flamengo, eu faria a mesma coisa. O futebol, o Flamengo joga um futebol bonito também, sim, só que o Flamengo vem jogando há pouco tempo, o Grêmio joga há três anos. É um confronto de grandes equipes. O que tem a diferença, que é enorme, é na balança, financeiramente. Mas o dinheiro nem sempre ganha o jogo. Depois, o técnico Jorge Jesus, após a vitória por 3 a 0 sobre o Palmeiras no fim de semana, também foi perguntado sobre a declaração do técnico Renato. Ele contemporizou um pouco, assim como o próprio Renato havia contemporizado, a gente confere a resposta, a réplica do português, nesse debate sobre o melhor futebol do Brasil. Respeito muito o treinador Gaúcho. Eu cheguei aqui no Brasil há três meses. Ele já tem muitos feitos e eu não conquistei nada. Não quero entrar em polêmica, quero fazer o meu trabalho e dar satisfação à torcida de onde trabalho. Temos de estar concentrados nos objetivos que o Flamengo está pensando. Trabalhar e tentar estar concentrado com os objetivos daquilo que o Flamengo, neste momento, pode alcançar. A polêmica vai longe, mas eu quero saber, Tiger, tem ex-jogador do Grêmio que finalmente voltou aos gramados, Tiger? O goleiro do Tri da América, Gabriel, Marcelo Groi, que foi negociado com o Alitirat no início deste ano de 2019. Ele havia atuado pela última vez naquele jogo contra o River Plate pela Libertadores da América, ainda pelo Grêmio. E depois ele acabou tendo uma lesão no punho direito, ficou dez meses afastado. Ontem voltou no empate do seu equipe, do Alitirat, contra o Alahed, do Líbano, pela Liga dos Campeões da Arábia. E teve a primeira participação, empate em 0x0, toda sorte aí para o Marcelo Groi, que é tão importante na história aqui do futebol gaúcho, Gabriel. É verdade. Marcelo Groi aí de volta aos gramados. Mas, por outro lado, se a gente está falando de Copa do Brasil, quarta-feira tem Inter e Cruzeiro. E o adversário do Colorado, no meio de semana, venceu. Mas teve sufoco para o time do Rogério Ceni. Poderia ter sido a partida do Thiago Neves. O camisa 10 chamou o jogo no primeiro tempo, chutou de fora da área, tentou de cabeça. Poderia ter sido também a partida do Danilo Barcelos. O lateral levou perigo em duas cobranças de falta. Nesse chute de fora da área, obrigou Fábio a fazer grande defesa. Por falar no goleiro, ele manteve a média. Fabrício Bruno cometeu pênalti em Iago Pikachu. O próprio lateral cobrou, mas Fábio defendeu. Pude fazer ali a defesa, momento importante. E agradecer a Deus, todos que trabalham comigo. O Fábio também é um pegador de pênalti, né? Então, o do Flamengo também é pegador de pênalti, né? Tem que treinar. Tem que continuar treinando, não me assusto com isso, não. Porque eu acho que isso pertence ao futebol. Mas o melhor para o torcedor cruzeirense ainda estava por vir. O duelo aqui no Mineirão virou a partida de um garoto de apenas 18 anos que saiu do banco de reservas para dar a vitória à Raposa. Maurício entrou no lugar de Thiago Neves aos 21 minutos da etapa final. Responsabilidade. Mas o garoto não se intimidou. Marcou o primeiro gol como profissional. Não acabou caindo a ficha ainda desse gol. Mas foi muito importante. A gente sabe que a gente está em um lugar que a gente não deveria estar. A gente vai batalhar para que a gente suba cada vez mais na tabela. A vitória foi muito comemorada pelos cruzeirenses. Um respiro na briga para fugir do rebaixamento. Quando deu o pênalti, o Vasco já estava um pouco melhor no jogo, né? Tomamos uma bola nas costas ali. Foi a segunda do jogo que nós tomamos. E aí, depois da defesa do Fábio, eu acho que aquilo motivou muito os jogadores dentro de campo. E foi onde o Cruzeiro conseguiu forças para pressionar. O que ajudou foi a saída dos velocistas, né? Quando eles tiram os dois velocistas e colocam um meio campista mais um 9, tirou o contra-ataque. Isso foi um alívio para a gente poder tentar ter a posse de bola no campo ofensivo. E hoje, a 17ª rodada acaba com o Fluminense e Havaí no Rio de Janeiro. O Rio que foi um palco de um passeio do Flamengo sobre o Palmeiras. Vamos passar os gols aí na tela porque olha que passeio do Flamengo para cima do Palmeiras. Logo aos 10 minutos, Arrascaeta achou o Gabriel Barbosa na cara do gol. Aí fica fácil, né? Aos 37, veio o segundo. Bruno Henrique mandou na cabeça do Arrascaeta. Facim, facim, 2 a 0. Na etapa final, Rafinha foi derrubado na área pelo Diogo Barbosa. Pênalti. Gabigol honrou o apelido de novo. Décimo quarto dele no campeonato. Artilheiro. Flá 3, Verdão 0. O Santos não fez tão bonito, mas também venceu. E graças a um gol contra. Gun traiu o patrimônio. Chapecoense 0, Santos 1. E o Corinthians, hein? Como quem não quer nada, já é terceiro colocado. Cleiton saiu jogando mal. E Matheus Vital achou o Gustavo. O Gustagol. 43 do segundo tempo. Timão 1. Atlético Mineiro 0. Em Salvador, o Bahia contou com um golzinho só para vencer o CSA, que segue de mal a pior. Gol de Arthur Caíque aos 41 do segundo tempo. E na Arena da Baixada, o adversário gremista de quarta-feira venceu. Nicão marcou. Furacão 1. Ceará 0. Foram poucos gols nessa rodada, apesar da grande vitória do Flamengo para cima do Palmeiras. E a tabela de classificação ficou a seguinte, hein? Flamengo líder com 36 pontos, seguido pelo Santos. No G4 ainda o Corinthians e o São Paulo de vida. Ele está quase um paulistão nesse momento. Mas depois, Palmeiras é o quinto com 30 pontos e o Inter o sexto com 27. O Grêmio é o décimo primeiro com 22 pontos na tabela de classificação. Mas eu falei do Internacional, vamos voltar ao CT Parque Gigante, onde está Marcelo Salzano. Tem informação importante sobre o Wellington Silva, Salzano? Exatamente, Gabriel. Informação importante aqui do Internacional. O Wellington Silva está fora do jogo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira no Beira-Rio pela Copa do Brasil. O atleta está na Espanha, foi intimado a depor até por um jogo que participou do Levante contra o Zaragoza no Campeonato Espanhol de 2012. Todos os atletas desta partida foram chamados até porque tem uma suspeita de manipulação de resultados nesta partida. Portanto, o Wellington Silva não será a alternativa para o Dair na partida desta quarta-feira. Para quem ligou a TV agora, provável time do Inter para a quarta-feira. Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Cuesta, Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes. Na frente, Paolo Guerreiro. O Inter com empate vai garantir vaga na decisão da Copa do Brasil, Gabriel. Valeu aí, Marcelo Salzano, trazendo todas as informações. O Wellington Silva está fora do duelo. Mas hoje tem gaúcha em campo. No jogo de ida das quartas de final da Série C, o Juventude encara o Imperatriz lá no Maranhão. Toda sorte do mundo para o Júnior. Quem sabe a gente tenha vários gaúchos na Série B do ano que vem. Vamos ver os gols da gaúchada pelas Séries B e C neste final de semana? Na Série B do Brasileirão, um lance digno de Sabianão. Ah, Bruno Aguiar, que foi isso? Não é para esse lado, não. Bragantino 1x0. Carlos Jatobá deixou tudo igual com essa cabeçada potente. E na etapa final, Claudinho definiu. Bragantino líder e com acesso já bem encaminhado, 2. Brasil de pelotas em décimo segundo, 1. Agora a Série C. O Ipiranga foi até Sergipe encarar o Confiança e acabou perdendo. Tito fez o único gol do jogo. O Canarinho tem de vencer em Erechim para conseguir o acesso. Já em Porto Alegre, muitas tentativas, mas nada de gols. O São José batalhou, mas só empatou com o Sampaio Correia, 0x0. Vai ter de vencer lá no Maranhão para subir. Aí, então, a gente está de volta já para o nosso controle. A gente viu os gols das séries B e C, mas quero voltar lá com o Paulo Pires. Eu já sei a resposta, Paulinho, mas não vou falar, não gosto de spoiler, quero saber de você. Traga para a gente a resposta da pergunta do Paulinho. O que mais de suspenso, então, Gabriel? A questão é a seguinte, eu perguntei, qual desses confrontos estaduais, vai aparecer na tela em seguida aqui, vai aparecer na tela aí, qual desses confrontos nunca ocorreu em uma final de Copa do Brasil? Qual foi? Ser paranaense. Paranaense, já tivemos aí final carioca, final mineira, final paulista, mas jamais uma final paranaense poderíamos ter agora em 2019, uma final gaúcha. Tivemos 38 acertadores. Deixa eu mandar aqui um abraço, sessão abraço agora para o Cristian, para o Rodrigo e para o Diego, os três lá de Passo Fundo. Para o Josiel de Triunfo, Leonir de Farroupilha, o Diego de Estrela, Luciano de Lajeado, Norival Batista de Nova Prata, César de Tramandaí, o Claudemir de Capão do Leão, o Jardel de Tapes, o Vinícius e o Cleverson, os dois do Alegrete, o Otávio de Xanglilá e o Silas de Capão da Canoa, alguns dos acertadores da pergunta de hoje do Paulinho, Gabriel? Tá fácil, hein? Eu quero ver nas próximas já, vou trabalhar com o Paulo Pires para a gente fazer umas perguntas bem complicadas para você, mas sei que vocês da audiência, os telespectadores, sabem a resposta. Mas agora o torcedor colorado, ele tá contente, porque aqui ó, teve muitos gols internacional e o Botafogo, a gente vai conferir na voz de Marcos Couto, a gente vai conferir na voz de Marcos Couto daqui a pouco esses gols, três gols para o Inter, dois gols para o Botafogo, chuva de gols lá nessa partida, dia onde o Inter venceu, o Grêmio empatou em 0x0, agora sim vamos conferir os gols na voz de Marcos Couto, a vitória do Internacional por 3x2. O primeiro vez que entrega para o Internacional, Rafael Sobe escorreu, partiu para a bola, a boca do gol, subiu de cabeça, o Inter, gol! Gol! Gol do Internacional lindoso, Rodrigo Lindoso de cabeça, para abrir o marcador, para entregar ao torcedor aquilo que ele tanto queria. Gol! Não teve domínio, partiu o Nico Lopes, posição legal pelo setor da ponta esquerda, Nico Lopes invadiu, rolou, Nico Lopes invadiu, Ednilson, gol do Internacional Ednilson, o gol é de Ednilson, mas eu quero chamar a atenção para a jogada do Nico, porque o Nico Lopes é uma peça fundamental na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro. Lindoso Nico Lopes, Nico Lopes partiu, lá vem Nico, levanta o povo vermelho da arquibancada do Meira Rio, para o Lindoso, Lindoso, para o Nico, ele precisa do gol, ele precisa do gol, e vai, gol! Gol! Gol de Nico Lopes! Agora eu não tenho dúvidas, na quarta-feira... Estamos de volta aqui com o Donos da Bola, agora juntos com o Toque de Bola, Bagel, estou mais ou menos parecido com a Cris, né? É, porque a Cris todo dia pega a minha mão aqui antes de começar, serve como uma... A gente pode ver o soquinho, né? Aquele ali, aquele... Ah, pode ser! Tudo bem? Tudo bem, senhores? Paulete, César, Claudião... Olha o ciúme! Eu tenho visto muito ciúme! Não, 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 não é ciúme, depois desse toquezinho aí vocês estão... O que é que eu vou fazer aqui? Eu não! Ah, que é isso, eu vou me deixar no vácuo! Claudião, eu tenho visto coisas nesse mundo! Não, eu achei que eu já tinha visto tudo, mas vou dizer uma coisa só, Vou deixar os meus olhinhos para ver aquilo que eu não tenha visto! Que ciumento! Pior que ele já viu bastante coisa, né, Claudião? Mas, o que a gente ainda não viu, Bagel, é a escalação do Inter para o jogo de quarta-feira! Nico Lopes ou Rafael Sobbs? Será que deu uma... Tem um certo que não vai jogar, né? O Wellington Silva está fora! É, que seria... É boa lembrança, Paulete, que seria opção também para velocidade! É, no final de semana, no sábado, o Inter acabou, de certa forma, surpreendendo o torcedor e colocando em campo um time titular, e que eu parabenizo a direção, porque, pelo que eu tenho de informação, partiu de uma reunião da direção com a comissão técnica desde a sexta-feira, justamente para que pudesse já mobilizar esse grupo de jogadores dentro de campo, valoriza o Campeonato Brasileiro, que não dá para ser deixado de lado, e mais, deixa esse time um pouco mais jogado para o confronto da quarta! Pelo que jogou, não tenho dúvida alguma, eu começaria, se estivesse no lado do Adair, com o Nico Lopes. O Inter precisa de velocidade e transição, foi o que faltou contra o Flamengo, e foi o que salvou o Inter contra o Botafogo. E daqui a pouco a gente vai trazer o resultado da enquete, e vai mandando sua mensagem, né, no 519-9246-2518, eu queria saber de vocês também, Rafael Sobbs ou Nico Lopes? Vou começar pelo Paulete. Antes de dizer, eu quero cumprimentar o Bagé, porque o cara que é repórter, no sangue, sempre será repórter. O Bagé foi o único cara que falou, e eu fiquei agradavelmente surpreso quando eu soube que o Internacional ia jogar com o time titular, e estou dando os parabéns para a diretoria do Internacional, que foi uma decisão muito acertada. Sobre Nico Lopes e Sobbs, eu várias vezes preconizei aqui que eu queria o Sobbs como atacante. Como ele não está jogando como atacante, tem que jogar o Nico Lopes. Não adianta, o futebol é momento, o Sobbs teve oportunidade, o Sobbs não aproveitou a sua oportunidade. Que é uma vitória, hein? Não, não é uma vitória. Eu estou olhando o desempenho, César. O desempenho do Sobbs foi sofrível, ele não conseguiu ser atacante, não conseguiu chutar uma bola a gol quando o Internacional precisou dele. E o Nico Lopes, mesmo eu não gostando, e eu espero que esse seja o último ano dele no Inter, mas ele é mais atacante, tem que jogar. O Internacional tem que ganhar do Cruzeiro, vem aqui para estragar a festa. Eu achei o jogo do Inter muito ruim naquele dia. O Inter ganhou o jogo, fez lá três gols, mas mais uma vez, quando precisou jogar no primeiro tempo, acabou fazendo o gol numa bola parada, não tem nenhuma situação de gol no primeiro tempo, e no segundo tempo o Inter foi reativo. O Inter veio para trás e faz os gols no contra-ataque. O Inter está com problemas, o Inter está com problemas e precisa entender esses problemas. Agora não interessa mais a atuação, o Inter tem que fazer a vitória, tem que classificar, a vitória não precisa, pode inclusive perder o jogo, mas tem que classificar. Nossa, se perder vai para a pênalti. Eu quero derrota para o 1x0, mas o empate leva. Mas, César, é que tem um debate interessante nisso, e pelo menos foi a linha que eu e o Paulete pegamos, porque o Claudião ainda não nos deu essa sabedoria toda que ele sempre dá nos debates. Ele está pensando aqui, está vendo que ele está pensando. Mas o que eu e o Paulete estamos nos apegando é justamente a questão do Gabriel e da nossa enquete. É a maneira de quem começa na questão de Sobs ou de Nico Lopes. Porque a gente bateu muito na tecla que o Internacional, quando tem a postura mais defensiva, principalmente quando joga fora de casa, o Inter não usa a velocidade de transição. O Inter não é um time de posse de bola. O Inter é uma jogada aproximada de transição em alta velocidade. E isso aconteceu, principalmente no segundo tempo, graças ao Nico. Eu estou com o Paulete, eu também não sou fã do Nico, para mim ele nem merecia estar jogando no Internacional. Só que no jogo contra o Botafogo, não é aquilo que eu acho, é o que aconteceu. E o que aconteceu foi velocidade de transição, pisando na área os dois volantes, o primeiro gol é do Lindoso, depois tem o segundo gol marcado pelo Edenilson. Claro que o Botafogo, ele é menos qualificado do que o Cruzeiro, mas eu estou me apegando ao que levantou o Paulete. A velocidade de transição que teve o Inter com o Nico. Não, não tem dúvida. São dois contra-ataques, três contra dois. Os dois gols são dois contra-ataques. Sim, mas é que é mais mérito do Internacional nesse acerto da transição do que um demérito do Botafogo. É, velocidade do Nico. Os dois gols são a velocidade do Nico. Ou não, Claudião? O que muda com o Nico ou com o Sobs, Claudião? Não, é que tu estava fazendo perguntas e eu, para me intrometer na resposta dos parceiros, eu tenho que ser convidado, está certo? Não é, Paulete? É um debate. É que tu não quis cumprimentar a minha mão, né? Ah, foi por isso. Eu fiquei meio chateado. Ah, tu é vingativo. Claro, só de leve. Eu acho que o importante... O Claudião é muito tímido também. Sou, sou um pouco tímido só. Mas eu acho que a gente tem que trazer o que vocês todos verbalizaram aqui. A escalação de Nico Lopes ou de Sobs, ela vai depender muito daquilo que a Comissão Técnica do Internacional quer para o jogo. Quer ser proativa, dentro de casa, mesmo tendo resultado a favor, de ir para cima, de apertar, de não deixar o Cruzeiro crescer? É uma situação. Não, quer ser reativo. Olha que eu estou usando as palavras de vocês. Está bem, está bem. Quer ser reativo. Quer deixar que o Cruzeiro, como é perdedor, venha para cima, que te ataque para dar espaço nas costas de zagueiros. O zagueiro central... Dedé. Dedé ou o Léo. Que a gente esperava, até que fosse um jogador em nível de uma seleção, se mostra um pouco afoito, o quarto zagueiro, o Léo não sabe se vem, se vem o menino que estava indeciso ontem no jogo contra a equipe do Vasco. Então, se tu quiser esperar, é uma situação. Se tu quiser apertar em cima... Cruzeiro perdeu o lateral, né? O Rehuela não joga. Mostrar que tu quer jogo, a escalação depende disso. E aí, essa eu deixo com todo respeito para que a Comissão Técnica escolha, porque ela que vai decidir qual é a estratégia. Com essa tua tese... Se eu fosse decidir a estratégia... Inclusive, se eu fosse decidir a estratégia... Tomara que o Odair não siga o que tu está dizendo. Porque o senhor Odair pensa, na quarta-feira, que ele tem a possibilidade de deixar o Cruzeiro jogar. Não, dentro do Beira-Rio, o Inter tem que ser propositivo. Vamos saber o que o torcedor está achando, inclusive. Mas olha o que eu disse. Eu disse que a escalação de A ou B... Aventu com aquela sopinha morna. Não, senhor. Depende do treinador e da sua condição. Nós estamos fazendo o quê aqui? A gente é pago para dar opinião. Vamos para os torcedores, então? Os torcedores participaram da nossa enquete. Não, essa ofensa de que eu estou fugindo da opinião não é correta. Mas tu não deu. Tu disse que é opinião que ele tem que dar o treinador. Não, ele tem que dar porque a estratégia é do jogo quem vai definir ele, não sou eu. Mas qual é a tua opinião? Não, mas muda. Isso aqui que a gente faz tem peso. O Internacional escalou jogadores titulares no sábado porque a pressão, de certa forma, não só por esse programa, mas a pressão... A panela começou a ferver. Por quê? Porque se o Internacional tivesse já no seu planejamento que botaria reservas, não teria um dos piores públicos da história do Beira-Rio no sábado. É, eu dou razão, dou razão, só que eu estava dizendo que como a estratégia é opção do treinador, ele vai definir quais as individualidades, por característica, que poderão ser úteis para ele no que ele quer. Eu, imbuído desta função, eu, imbuído desta função, eu venho pregando aqui otimismo. Eu sou otimista, isso é jogo para ir para cima com tudo. Se deixar, e aí o Alexandre tem razão, o Cruzeiro fez uma partida contra o Vasco sofrível. Ganhou de 1x0 num rabo, que barbaridade. Era para ter perdido, o Vasco perdeu, perdeu o gol, deu bola na trave, tudo. O problema todo é que se o Inter deixar o Cruzeiro crescer, equiparam-se as forças. Por isso que ele pode deixar. Eu estou dizendo, se eu fosse o que pudesse decidir, eu iria para cima no jogo. Agora, se a gente está falando aqui da nossa opinião, de qual é o debate, o torcedor participou da nossa enquete lá no Twitter, arroba Donos da Bola RS, quem deve ser o titular contra o Cruzeiro. 72% disseram que Nico Lopes, 28% disseram que Rafael Sobs. Apesar da seca que ele passou, e o Guerreiro falou, sai zica. O torcedor ainda tem confiança no Nico? Ou foi o jogo de ontem? O jogo de sábado que deu esse up para o torcedor com o Nico? É que tem dois comparativos. O torcedor, ele é passional, ele vive no momento. E no momento, quando o Nico está em campo e ele não resolve, o torcedor pede o Sobs. Aí, quando entra o Sobs e o Sobs não resolve, o torcedor pede o Nico. A diferença é que o Nico entrou em campo e jogou bem. Para mim, a principal diferença é essa. O Nico entrou e jogou num ritmo em que o torcedor sabe que vai ser principal contra o Cruzeiro. Porque a melhor... Vamos pegar um exemplo aqui. Quando o Inter entra contra o Flamengo e o Odair se preocupa mais, ah, eu não posso tomar gol, ele perdeu a vontade de tentar fazer. E o que ele precisava naquele momento era fazer. Ele perdeu o torcedor ali, né? Aí que está. Se o Inter tivesse entrado em campo, perdido por dois ou três para o Flamengo, mas jogando dentro do Flamengo, o torcedor teria aplaudido. É por isso que essa história do Cruzeiro, vamos pegar essa sopinha, que está uma maravilha, a canja do Claudião. Vamos tirá-la dali. O Inter tem que botar a pimenta ali. O Internacional tem que ir dentro do Cruzeiro, porque o Inter é mais time que o Cruzeiro. Se ficar defendendo a questão de que, não, eu vou ver o que acontece, dá problema. Só uma perguntinha. O torcedor que votou, ele votou, é claro, em função do jogo de ontem. Claro. Não tem como deixar de ser, porque o futebol é passional, não é racional. Mas pode ser no todo. Que todo. Claro que pode ser. Todo é arroz, feijão, massa, ovo frito. A sopinha é quente. A sopinha é quente. A pergunta que se faz é o seguinte. O Nico, ontem, quando ele entrou no jogo... Sábado. É, ontem, sábado. Ontem foi domingo. Perdão. A hora que ele entrou, o Inter estava atacando ou estava defendendo? Mas o Inter estava atacando o tempo inteiro. Calma, vocês estão de brincadeira. Os dois começaram jogando. Não. Vocês querem acabar com a minha paciência? Quando ele... Ela já é curta, né? Como é que os dois começaram jogando, vocês estavam perguntando qual dos dois a jogar? Quando ele jogou, a hora que ele começou a produzir... Vamos botar ordem, vamos botar ordem. A hora que ele começou a produzir, a tradução é essa. Eu só quero posicionar o telespectador, o ouvinte que não acompanha o jogo sábado. É que o Inter começou sem o D'Alessandro. É, jogaram os dois. O Inter começa com o Nico Lopes. Olha o que eu disse. Deixa eu fazer... Olha o que eu disse. Estava atacando quando ele rendeu ou estava defendendo? Estava defendendo porque aí aumentou o espaço, ficou um meio campo para atacar contra três, contra dois. Então, a característica tem que ser avaliada por isso, pessoal. Quando o Inter tentou jogar em cima do Botafogo, aconteceu o que, César? Contra-ataque do Botafogo e mau rendimento do ataque e do Inter, porque tinha que ser o protagonista para aquela jogada ofensiva. Quando tornou-se reativo, ou seja, foi para trás, defendeu-se e o Botafogo saiu para o jogo, deu espaço no setor defensivo e aí apareceram quem tem o que? Velocidade. Daqui a pouco eu vou pegar a fichinha para cada um falar. A questão para mim é o seguinte, o Internacional vai jogar no 4-3-3 ou no 4-4-2? Essa é a questão do jogo contra o Cruzeiro, porque jogou contra o Botafogo um 4-3-3. E aí pressionou o Botafogo e aí entra toda a análise do Cláudio. Agora, contra o Cruzeiro ele vai jogar como? Voltando o D'Alessandro, aliás, eu nem gosto de usar, é o esquema que eu mais, hoje, acho que funciona melhor para o Inter é o 4-4-2. Mas é 4-3-1-2 que o Inter está jogando. O que o Internacional vai fazer? E dependendo do jogo, o Inter isola lá o Guerreiro. Isola o Guerreiro, fica pior ainda. O Inter não joga com dois atacantes, 4-5-1. O Inter sempre isola, às vezes vira quase um 4-5-1. Ele dá amplitude ali no meio campo, que tem essa facilidade da saída dos volantes, mas por vezes joga mais isolado lá o Guerreiro. Então essa é a questão, o Internacional vai enfrentar o Cruzeiro como? O D'Alessandro volta, um atacante vai ser sacrificado. Mas foi o que eu disse, depende de como é que vai, vai apertar ou vai esperar. Contra o Botafogo, jogou com três atacantes. E a hora que atacou, não teve dificuldade? A hora que foi atacado, não teve rendimento? Agora eu quero perguntar para o César, que a paciência dele já esgotou, né? O pessoal está falando do Nico, está tudo bem? Está tranquilo? Está calmo? Está tudo bem. Jogo contra o Cruzeiro, o Cruzeiro teve a troca de técnico, deu aquele up, mas... Ele assusta muito o Inter ou é mais ou menos parecido com o duelo da ida? Não, assusta ele, vai torcer para o Cruzeiro, né? Não, é que é preciso pensar o jogo do Cruzeiro de uma maneira... O que tem me preocupado é que o Inter, e curiosamente aconteceu no ano passado, a mesma coisa que está acontecendo esse ano. O Inter diminuiu a sua capacidade. Eu não sei se do ponto de vista físico o Inter diminuiu. O jogo contra o Botafogo, o Inter deu muito espaço para o Botafogo. Eu não me lembro de um time ter tido tanta oportunidade, talvez o... Mas eu discordo, tipo, que se a gente vai questionar a capacidade física, a gente não vai falar, por exemplo, na velocidade de transição que teve. O Edenilson, ele rouba uma bola lá na frente da área dele e daqui a pouco ele está pisando na outra área. Isso não é um time que tenha... Se a gente chama atenção que o que falta para o Inter e que ontem sobrou no jogo de sábado foi a velocidade de transição, é por isso que eu bato na teca. Na minha opinião, obviamente, não tem problema de preparação física. Pelo contrário, o time do Inter é um time altamente veloz. O grande problema do Internacional é a postura. A postura é determinada pelo Odair. O Odair determinou contra o Flamengo que, num primeiro tempo, o Internacional ia olhar o Flamengo para tentar estudar. Porque tinha um time veloz também. É o que acabou de falar o Claudião. É as duas propostas que ele tem. Ou ele vai ser o cara que vai ser o ativo, né? O que vai causar a ação, ou ele vai ser o que vai esperar e se transforma no reativo. Eu não questiono a questão da preparação física. Não tem ninguém cansado. O Sobs, que a gente questiona que falta, falta para ele já há cinco ou seis temporadas. O Sobs não é mais aquele jogador de explosão que tinha antes. O Nico é explosão. O D'Alessandro não vai ser explosão. O Edenilson é explosão. Até aqui no... O Elton Silva, que não vai estar aí. Até aqui no WhatsApp, né? No 992462518. O pessoal está mandando aqui, ó. Amigos do Dono, boa tarde, amigos do Dono. O Sobs parece que não tem força, lento na saída de bola e nem chutes que eram seu forte têm realizado. Pelo que o Inter tem, ainda o Nico se tem mais esperança. O Gilson lá de Cachoeira. Só tem uma curiosidade. E aí entra até no posicionamento do Pauletti. Nesse último jogo, o Sobs fez todo o tempo a composição pelo lado esquerdo. Foi um meio campista. Essa história do 4-3-3, mais ou menos. Porque ele jogou todo o tempo aberto lá e o Nico solto na frente. O Inter jogou aquele dia no 4-4-2. Principalmente sem a bola. Se defendia em duas linhas de quatro e o Sobs era o homem pela esquerda. O Sobs saiu várias vezes e o Patrick foi lá para a terra. A questão do Sobs é que, assim, dentro do que o Pauletti pede, o Sobs sendo o jogador mais avançado perto do Guerreiro. Ele nunca foi isso. Nunca foi isso. Eu não sei se iria render mais que o Nico ou menos que o Nico. Mas o único que joga perto do Guerreiro é o Nico. E a gente vai falar disso logo mais porque a gente vai por um rápido intervalo com esse pessoal todo aqui. A gente já volta com o Donos da Bola e Toque de Bola. De volta com o Donos da Bola e Toque de Bola. O Pauletti, antes da gente continuar o nosso debate, a gente tem um abraço, pessoal. Eu estou ouvindo, está vendo em todos os cantos, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Você está vendo a Sessão Maguila também aqui na TV. Eu estava em Capão ontem e aí uma pessoa muito gentil me veio falar comigo. O Juarez, ele é motorista do Miragem, lá de Capão da Canoa, e disse que é fã de todos nós. Então, um abraço para ele lá que está nos vendo. Abração. Estava na beira da praia? Não, não, não. Estava na cidade. Estava na cidade. Agora, falando em jogo, agora a gente falou do Cruzeiro, a gente falou do Inter, mas o Grêmio tem essa Copa do Brasil também. Venceu por 2x0 o Bagé, mas o Maicon não é uma certeza. Isso pode mudar bastante para o Grêmio, não pode? Se não jogaram o Maicon, quem seria a opção? Aí que está. Eu considero que os últimos jogos do Grêmio, teve um jogo em especial contra o Palmeiras, quando o Grêmio consegue reverter aquela vantagem que era do Palmeiras. E eu até no outro dia falei no toque de bola. Olha, eu adoro o Maicon. Acho que o Maicon joga bola demais. E agora saiu uma estatística da Libertadores, a quantidade de passes certos do Maicon, ele lidera e lidera muito à frente dos outros. E o Everton lidera muito à frente dos outros dribles certos. Isso é importante porque é uma competição qualificada. Só que mesmo gostando do estilo de jogo do Maicon, eu considero que contra o Palmeiras, o Grêmio melhora também depois da saída do Maicon. O Maicon tem um passe em profundidade perfeito, mas o Maicon nos últimos jogos, ele não está conseguindo fazer aquilo que nós sabemos que ele tem capacidade e que ele precisa entregar. O Grêmio acostumou a jogar com o Maicon. Eu estou me apegando no Grêmio por um outro lado. O Grêmio que joga agora com os reservas e empata dentro do Morumbi com São Paulo no sábado pela manhã, é um Grêmio que não perde para um time que está cheio de jogador badalado, para um time que é tido daqui a pouco como possibilidade de disputar título. E eu acredito que isso diz respeito à volta do padrão de jogo. E talvez o padrão de jogo do Grêmio de novo acelerado, ele não tenha capacidade para os 90 minutos do Maicon. Pela liderança, pela qualidade, eu acredito que ele faça falta. Sabe que o Rômulo, quando entrou no jogo do Grêmio contra o Palmeiras, ele estabeleceu bem a posição do Matheus de um lado e o Jean-Pierre do outro, que o Claudião está preconizando isso há mais tempo, e o Grêmio passou a ser muito melhor. Não é pelo mau desempenho do Maicon, é pelo estilo de jogo. Pela característica. Pela característica. Com o Maicon, o Grêmio joga com dois volantes. Que talvez o Grêmio jogasse contra o Palmeiras tendo um primeiro volante. Ela aconteceu com o Rômulo. Acabou por uma lesão acontecendo. Então, eu acho que lá contra o Atlético Paranaense, a tendência para mim é que jogue Rômulo, Jean-Pierre e Matheus. A gente não é que foi o Michel. O Michel jogou contra o São Paulo. Como é que ele foi, o Michel? Não, o Michel não foi. Porque o Michel é o volantão. É o volante de mais ponta na frente, né? Eu ainda acredito que não. Claudião, o Grêmio está escalado. Só se ele não tiver ritmo. É que tem uma coisa. Só se ele não tiver ritmo, se não joga o Michel. Ele ficou muito mais tempo parado. Sim. E a prova essa que o Pauletti cita do Rômulo quando ele entra contra o Palmeiras, poxa, é uma prova de fogo. E ali ele estabelece uma nova maneira do Grêmio jogar. E ele dá uma tranquilidade. Porque o Matheus Henrique com o Michael em campo, o Grêmio ganha com a qualidade de passe. Mas perde com a recomposição. Porque o Matheus Henrique tem que se preocupar muito mais em marcar por ele e pelo Michael. Porque ele tem mais mobilidade. Mais bager. O Rômulo em campo contra o Palmeiras deu tranquilidade. Mas é só pegar a escalação do jogo dos reservas e saber qual é o time que vai jogar. O Rômulo estava fora. O Rômulo ele tirou, ele botou o Michel para jogar. O Rômulo, óbvio... O Michel precisa de ritmo. Tem que jogar. Tudo bem, Claudião. O Michel só não começa o jogo se não tiver garantia de ritmo para o jogo. Se não, vale é ele. Vale um café. Começa o Rômulo. Evidente. Não, eu também acho. Se não teria jogado o Rômulo. Mas o preferencial é o Michel. E o Renato não tem por que colocar na possibilidade de agravar uma lesão o Michael. Com uma vantagem 2x0. E pela mesma lógica, o jogador que vai atuar na do Everton, que está suspenso, é o Pepe. Agora eu quero ver o Grêmio sem o Everton. O Everton decide tudo que é jogo para o Grêmio. Não, não. Mas esse jogo está em 2x0 já, né, Paulista? Não, não. Esse jogo talvez não vá precisar tanto assim do Everton. Não, eu quero dizer assim, eu quero ver, não por secar, porque eu não vou secar o... Mas pelo estilo. Essa ventaninha aí, eu não vou secar. O que eu estou dizendo é o seguinte... Jogou fora a camisa do fracão? Não, eu já botei fora a camisa deles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Grêmio, ele... Pô, eu só não estou dizendo nenhuma novidade, mas o Everton decide todos os jogos, todos os jogos. Vamos ver como é que o Grêmio se sai sem o Everton. O telespectador mandou aqui até, César, essa pergunta... Agora, ficou sem o Everton naquele menos pior momento que eu recebi. É verdade. Claro, que tem uma vantagem. Essa pergunta que quase nunca vem. O ouvinte mandou o seguinte, o Everton Duarte, lá de Santa Vitória do Palmar, não está na hora de dar sequência de jogo ao Diego Tardelli no lugar do André? Essa pergunta é rara. Valente do Claudio. Ela é rara aqui no nosso... Deve ser primo, essa família aí é grande, uma barba de Duarte. Ele não vai tirar, né? Não, isso aí não vai tirar. Isso aí não vai tirar, até porque o time está ganhando aí... Não vai, porque o Renato, ele tem uma situação que é favorável a ele. Porque o Renato, ele deve pensar o seguinte, e ele diz isso às vezes. Está dando certo até aqui. Ele está ganhando, ele vai dizer que ele está ganhando, né? Ah, o André não é um artilheiro? Não é. Só que a resposta do Tardelli, ela é tão excepcional assim... Eu estou dizendo. Então, o próprio Tardelli não mostrou para o Renato, que só o Renato pode colocar. O Rômulo mostrou, guardadas as proporções. Isso que levantou há pouco o Pauletti. O Rômulo mostrou, Renato, quer jogar com o primeiro? Pode me colocar ali. O pessoal de Passo do Sobrado também está vendo? Está todo mundo vendo a bandeirante, né? Passo do Sobrado? Passo do Sobrado. Tudo no stand-up dele. Tudo no stand-up. Tudo no stand-up. Mas o que está dizendo? Passo do Sobrado aí? É que ele acabou não falando o nome dele. Não, o que é que eles dão um abraço? Ele falou um abraço. Só um abraço? Um abraço. Ele quer um abraço. Fala que tu quer, vivente. Ele está vindo e ele quer um abraço. Ele está vendo a gente. Não, ele está vendo e quer um abraço. Gabriel, só uma janelinha aí. A gente torce para o Ipiranga, torce para o São José, torce para o Juventude. E torce para o Sandu contra o Nau. Mas eles não foram bem, né? Não começaram bem. O Juventude é hoje. Talvez o Juventude hoje consiga aquilo que a gente quer. Eu acho que o Ipiranga, perdendo de 1 a 0 só lá, tem uma boa chance de reversar em casa. É reversível. O São José que ficou pesado da coisa. O São José vai ganhar lá. Tomara. Eu estou torcendo. O jogo foi complicado. Eu estou torcendo. Tem gol qualificado. Nossa torcida, os três têm. Então, o empate é... Eu torço para todos nessa chave. Mas para o Sanduí, os três gaúchos, não estou torcendo só. E no outro jogo, eu acho que dá o Náutico. Eu, quando jogo... Eu não vou deixar mais tu falar. Onde é que ele empatou o Náutico? Aliás, no Mangueirão. No Mangueirão. E a hora que vier para Mangueirinha, tu acha que é? Eles vão ficar aflitos. Gilmar Dalpoz, técnico do Náutico, estava inclusive de aniversário ontem, fazendo 50 anos. Essa história do gol qualificado, eu, nas nossas resenhas lá de quinta-feira, eu só faço gol qualificado. É como se tivesse um regulamento lá. Terceira piada. Verdade. Não, e a terceira piada é que ninguém... Agora a gente está rindo do que tu falou. É preferível ouvir do que ser surdo. Mas de uma certa forma, assim, a gente tem esse jogo, o 2x0 para o Grêmio. Vocês acham que o Furacão, ele vem... Eu ia fazer uma expressão, essa é uma piada. Não, não, o Furacão vem a ganhar. O Furacão ia chegar como um Furacão para tentar nos primeiros 10 minutos assustar alguma coisa. Mas aí dá espaço, né? E o Grêmio tem espaço. E aí que está. Gabriel, o Furacão, o Atlético Paranaense, por mais que tenha mídia a favor, é um time médio. Não é time grande, é um time médio. Os caras vão jogar a vida contra o Grêmio. Claro que o Grêmio sabe disso, lá no vestiário do Grêmio sabe. Eles vão vir a morrer para... Porque é a grande oportunidade deles de darem um salto de qualidade. Posso complementar? Claro. É um time médio? É. Todos nós aqui sabemos. Mas a atitude quando joga dentro de casa é muito forte. É, isso aí. Eu tenho... Eles vão para cima. Eu não acho que seja jogo jogado para mim. É um jogo duríssimo. Jogo duríssimo. O jogo do Grêmio é muito difícil. Tem uma coisa que pesa contra o Grêmio, que é o novo regulamento da Copa do Brasil, que não adianta fazer gol. Então, o adversário vai se jogar, não vai ter aquele cuidado defensivo, do gol qualificado. Que o Inter teve contra o Flamengo. Exatamente. Exatamente. A Copa da Libertadores é um pouco diferente. É jogo duríssimo. Mas é que tem várias situações. Essa história do cuidado que o Inter teve... Não, o Inter ainda tem mais coisas. Mas é que é uma questão diferente, porque o Inter não joga da maneira que o Grêmio joga. Sim. Se tu joga hoje, para mim, São Paolo com o Santos, Renato com o Grêmio e o Jorge Jesus com o Flamengo, são os três técnicos que estão pensando fora da caixa. Que querem jogar o tempo inteiro valorizando posse de bola, transição e velocidade. Aí que está, César. Eu também considero que não tem jogo fácil. Só que é uma vantagem de dois gols. Embora seja na casa do adversário, não adianta sentar na vantagem. O Atlético vai ter que sair para o jogo. E dando espaço para o Grêmio, dificilmente o Grêmio não vai fazer um. E aí a cozinha do Atlético fica mais... Eu acho que o Marco Ruben vai ter uma grande chance. Agora, de qualquer forma, o Pepe... Mas tu tinha jogado a tua camisa fora da... É, mas agora para vocês falarem eu me empolguei. Agora eu me empolguei. Não passou, ele chega, ele vai levar, ele vai pegar a camisa. Aliás, matéria para o dono da bola. Visitar a casa do Pauletti. Quantas camisas... Ele tem um apartamento lá, só para camisas. Quando já teve esse... Nos últimos anos eu vou vestir várias. Diz que a principal que ele tem é do goleiro Everton. Ele tem de todos os times, do Atlético, da Seleção. E ele gosta muito do Lanús. Ele gosta muito do Lanús. O Everton só tem uma cruz do lado da camisa dele. Eu quero que ele se exploda. Quando ele joga, ele entrega. Aqui aí no pessoal está mandando, o Vinícius... O cara está me ligando aqui. Não há para ligar agora, pessoal. Não, não pode. Não pode ligar, não pode ligar. O Vinícius Bianchini, de Tupanceritã. E o ouvinte de Passos Sobrados, que é próximo de Venâncio Aires. Ah, próximo de Venâncio Aires. Sabe o que significa Tupanceritã? Não. Terra da Mãe de Deus. Então está aí, o cara está vendo a gente lá. Nos ajudou muito. Não é que tem muita gente que fala Tupanceritã e não sabe o que significa. Então tchau para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Valeu, Gabriel. Aliás, Gabriel Bart. Até amanhã. Obrigado, David. Está chegando agora na Rádio Bandeirantes, o Rádio Livre com o comando do Guilherme Bauer. E hoje, seis da tarde, com o comando do Paulinho Pires, tem o Bande Esporte Show. Será que vão sentir a minha diferença? O André Machado e a Gabi Lerino. Um pouquinho diferente. Essa acontece. É um pouquinho diferente, né, pessoal? Tudo bem, Bota? Eu acho que mudou teu cabelo, Gabi. Mas entrei nas roupas. Gabriel Bart, eu queria escorrer. Vou ter que decidir ainda amanhã. Amanhã eu digo para vocês. Valeu. Um abraço. Bom descanso para vocês agora. Arrasou, Gabi. Foi show, viu? Um abraço. Um abraço. Obrigado.